Então, o que eu posso dizer? É um prazer e uma honra participar mais uma vez do Be Fashion Week e longa vida ao Be Fashion Week. Eu fico pensando sempre, até a Ayamey é uma grande pessoa sem personalidade com quem eu bastante troco e especialmente quando a gente pensa em festiz, em moda, em sustentabilidade. Ela é uma interlocutora importante sempre que a gente se refere a esse tema. E ela, como eu, acho que pensa que a moda só merece esse nome realmente se ela for sustentável e ambientalmente responsável. Eu, pessoalmente, vejo que com tudo de ruim, burro e atrasado que insiste no cercar, eu fico cada vez mais otimista quando participo desses eventos. Paradoxalmente, eu acredito que nós vamos ver transformações muito importantes e rapidamente nos próximos meses, nos próximos anos, no que se refere à sustentabilidade e, em particular, em sustentabilidade com os têxteis, com a moda. E puxando a sardinha para a minha brasa aqui, eu acho que, se tratando de agricultura, que é um tema que nós vamos discutir logo em seguida, eu acredito piamente que a agricultura vai voltar a merecer esse nome. Porque hoje, muitas vezes, a gente fala de agronegócio que tem muito pouco a ver com a agricultura realmente. A gente vai ter que cada vez mais valorizar pequenos produtores de alimento ou os produtores de alimentos de fibras mais sustentáveis e que o campo, acredito realmente, que o campo vai deixar cada vez mais de ser dominado pelo negócio e ser dominado efetivamente pelo agro. E aí nós vamos começar a chegar no assunto de hoje. Eu fico realmente muito feliz e honrado pelo convite do Rafa, do pessoal do Be Fashion Week e pela Iamê ter me dado essa oportunidade de apresentá-la. A Iamê, querida companheira de muito tempo, eu acho que todos aqui devem conhecê-la e, se não conhecem, devem conhecê-la. A Iamê é uma referência no movimento ambientalista já há tanto tempo, dos anos 80, eu não quero entregar a idade de ninguém, mas, na verdade, o tempo passa. E esse pioneirismo da Iamê, já como cofundadora do PV e outras tantas caminhadas que ela teve, acho que desembarcou nessa coisa de designer de moda, criadora do Rio Ethical Fashion. Enfim, é essa pessoa que vocês vão ouvir logo em seguida, a Enriquieta, eterna jovem e ativista por um futuro melhor que todos nós acreditamos. E agora a mestra em sociologia e está lançando esse lindo trabalho que se chama O Agronegócio do Algodão, Meio Ambiente e Sustentabilidade. Eu fiquei realmente muito impressionado, é um estudo profundo e repleto de referências científicas, de fato, sobre o impacto do agronegócio. Entra em temas como as limitações das certificações, a tragédia da comercialização e uso dos agrotóxicos no Brasil, traça uma história do algodão ao longo do tempo no país, transferências de locais e de tecnologias, e aborda lá pelas tantas a questão de como enfrentar também a crise climática. Ele é muito interessante, apesar de parecer complexo, é um livro de fácil leitura, muito bom, e é um livro necessário. Até há pouco se falou que vai ter um tema hoje à tarde ainda sobre a COP26. Na COP26, de novo, se referiu a essa questão da urgência absoluta de a gente tomar ações para enfrentar a crise climática. E houve, dentro da COP26, esse ano, um dia especial para tratar dos têxteis e a responsabilidade dos têxteis da moda com relação às mudanças climáticas. E esse livro traz um retrato realmente preciso do impacto do algodão da forma como vem sendo produzida no Brasil. Mas ele não é necessariamente um livro escuro ou negativo, ele traz também, indica possibilidades e indica responsabilidades para que essa mudança aconteça. Enfim, eu vou realmente deixar vocês ouvirem, que é o assunto de hoje aqui. E eu queria logo te lançar uma pergunta, por que fazer esse livro? Por que te deu essa ideia de estudar esse tema? Você que saiu de designer de moda, saiu a investigar de maneira acadêmica essa questão do algodão e do agronegócio no Brasil. Bem-vinda, Emel. Obrigada, Silvio. Não podia ter tido uma introdução melhor. Eu fico super feliz de estar tendo esse privilégio de ter aqui você dialogando comigo sobre esse livro, porque eu, na verdade, fiz sociologia nos anos 80. Eu me formei na PUC, fiz meu mestrado logo depois, mas eu abandonei porque fui pega pela moda, no meio do caminho. Lá, pelo meio dos anos 80, eu me fascinei pelo mundo da moda e me joguei ali. E ali fiquei muito tempo e não completei minha dissertação. Mas, quando eu comecei a entender toda a problemática que o nosso setor estava passando, eu falei, não, eu preciso voltar para o meu mestrado, concluir esse mestrado com um estudo mais profundo sobre o que eu fiz esses anos todos. Então, foi uma recuperação um pouco dos meus estudos sobre o Brasil, de um olhar junto com os meus professores, os meus orientadores e amigos da academia, que me ajudaram muito nesse processo, a olhar para isso, porque, quando eu comecei esse trabalho, em 2017, mais ou menos, a gente já falava muito sobre quem faz as nossas roupas, como elas são feitas, os impactos e tal, mas a gente falava pouco sobre quem faz a nossa matéria-prima. A gente falava muito pouco ainda sobre o iniciozinho da cadeia. Tinha muita denúncia sobre a Índia e tal, mas falava muito pouco sobre o Brasil. E, ao mesmo tempo, o que chegava para a gente sobre o Brasil era que o Brasil era o maior exportador de algodão sustentável do mundo. E aquilo começou a me intrigar. E eu falei, mas como que um modelo produtivista, extrativista, exponencial de natureza pode ser sustentável? E essa pergunta começou a bater na minha cabeça. E aí eu falei, não, é isso que eu quero entender. Eu tinha muito pouca informação sobre isso. E eu precisava realmente me debruçar e fazer essa pesquisa. Então, eu tentei entender por que esse modelo estava sendo chamado de sustentável, como que essa certificação, algodão brasileiro responsável, Ibera Cotton Initiative, atuava trazendo a legitimidade dessa sustentabilidade. Então, qual era o papel da certificação nisso? E, por último, não menos importante, como que a moda abraçou esse discurso hegemônico do agronegócio e se jogou nesse projeto de poder? Então, eu passei esses três anos estudando sobre isso e fico muito feliz de poder apresentar isso aqui hoje na abertura do Brasil of Fashion Week e também por uma coincidência incrível no Dia Internacional da Luta contra os Agrotóxicos, que é o dia de hoje. Então, é um dia realmente da gente gritar pela moda sem veneno e é muito bom a gente estar podendo discutir isso aqui hoje. Então, Silvio, eu vou compartilhar aqui uma apresentação rápida para as pessoas poderem entender um pouco que bom que você falou que o livro não ficou complexo de ler, porque é uma preocupação que eu tinha muito grande de ser uma leitura difícil. Então, a pergunta basicamente é essa, onde é que está a sustentabilidade desse algodão? Espera aí, que eu enrolei aqui para compartilhar aqui na minha tela. Está compartilhando, gente? Está. Mas eu não estou conseguindo virar a tela. Espera aí, eu vou compartilhar aqui pelo meu computador, que eu acho que vai ser mais fácil. Agora foi. Então, eu acho importante contextualizar, porque eu procurei entender também historicamente como é que se deu isso. O Brasil produz algodão desde a época do Brasil Colônia, mas aqui não preciso ir tão longe assim. Vamos pegar de 1930 até 1980, qual era a situação desse algodão. A gente tinha uma produção territorial muito extensa no Nordeste, que era a herança desse Brasil Colônia, em grandes propriedades, com baixa tecnologia e baixa produtividade. E a gente tinha no Sul e no Sudeste as pequenas e médias propriedades familiares com uma baixa tecnologia, mas com uma produtividade melhor. Inclusive, esses produtores estavam muito próximos da indústria têxtil do Sul. Então, a gente tinha esse cenário aqui. Quando a gente entra na década de 1990, a gente tem o início de um cenário que muda completamente esse setor da produção de algodão. A gente tem a transferência do Sudeste, do semiárido do Nordeste para o Cerrado. Acontece uma migração de produtores do Sul e do Sudeste para o Cerrado. O Cerrado, desde os anos 70, já vem sofrendo uma destruição e uma devastação muito grande pela soja, principalmente pela agropecuária. E isso, nesse sentido, esse quadro não mudou até hoje. Mas esse quadro começa nos anos 70. Aconteceu realmente uma praga do bicudo que tomou de assalto toda essa produção tanto pelo Brasil inteiro. E o que acontece é que essa praga do bicudo virou o grande vilão do algodão. Já se produzia com agrotóxicos, mas não no volume como é feito hoje. E o que acontece é que esses produtores não tiveram condição de combater essa praga que aconteceu nessa época. Então, o que acontece? Muitos produtores começam a migrar para o Cerrado, alguns produtores de soja que já existiam lá começam a encontrar uma oportunidade para diversificar esse cultivo da soja, trazendo o algodão, que já apontava um crescimento do consumo do setor da moda global. Lembra aí, né, gente? Final dos anos 90, início dos anos 2000, a gente tem a grande globalização das cadeias produtivas. E o que acontece é que hoje o Cerrado concentra 90% de toda a produção do algodão brasileiro e 100% das exportações. 70% desse algodão é semeado logo após a soja, no mesmo território. Então, você tem a cultura da soja, do milho e do algodão. É o trio que é muito, muito importante para essas fazendas. Então, nesse bioma, que é a savana mais rica do mundo e que é hoje um ecossistema muito, muito ameaçado, não é só a Amazônia, o Cerrado, o que está acontecendo com a Amazônia agora, aconteceu com o Cerrado desde os anos 70. Então, nesse contexto, ele passa de importador ao segundo maior exportador global e número um em algodão sustentável. Então, acontece uma reconfiguração total desse campo do algodão. E aí o cenário que a gente tem hoje, a partir de 2009, o Brasil passou a ser o maior consumidor global de agrotóxicos. Esses agrotóxicos são controlados por cinco indústrias multinacionais, quatro ou cinco. 95% das sementes são transgênicas, que foram desenvolvidas, inclusive, no Brasil, adaptadas para o clima tropical e para o solo do Cerrado, que é um solo difícil de se produzir. O algodão é a quarta cultura que mais consome agrotóxico e 80% de toda a produção do algodão brasileiro tem certificação algodão brasileiro responsável e o BCI. Eu achei importante trazer isso aqui, porque isso aqui é um relatório que foi divulgado na segunda-feira dessa semana. É um relatório feito pelo próprio BCI, que é o Better Cotton Initiated, que é o certificador global do algodão sustentável, onde eles começam, acho que muito em função da COP e desses compromissos que as empresas precisam fazer agora sobre redução de gases de efeito estufa, o BCI então encomendou esse estudo, onde ele mostra que os fertilizantes são os grandes provocadores dessa emissão. E aí aqui a gente tem os cinco maiores, os seis maiores, cinco maiores produtores globais de algodão, Brasil, China, Índia, Paquistão e Estados Unidos. Os fertilizantes somam no Brasil 15 mais 43%. Você vê que o Brasil já usa mais do que os outros na aplicação, já produz uma média como a dos outros também, mas se você olhar ali o número de pesticidas, 17%, que são os agrotóxicos, o Brasil aplica 17%, enquanto os outros países 0, 1, 3, 4, uma média, levando uma média de 5. Então, além disso, também tem um outro dado importante que eles divulgaram em relação a isso, é que Brasil e Índia são os maiores emissores, porque eles são também os maiores produtores desse algodão, e que o Brasil e Estados Unidos são os menores emissores por hectare. Por quê? Por que isso? Porque o Brasil usa o algodão sequeiro, então ele ganha muito em emissões, quer dizer, ele diminui muito as emissões totais dele em função do cultivo do sequeiro, que precisa de muito pouca água. Isso é uma grande vantagem do algodão brasileiro. E segundo um levantamento oficial, nos 10 anos aí, de 2007 até 2017, a gente teve 40 mil casos de intoxicação aguda por causa dos agrotóxicos, sendo que 1.900 pessoas morreram. É uma situação extremamente grave. Se você pesquisar direitos humanos e agrotóxicos, você vai ver uma infinidade de trabalhos acadêmicos sobre isso. É uma questão muito, muito séria, porque, e primeiramente, os mais afetados pelo consumo de agrotóxicos são os trabalhadores que são os que manipulam esse veneno. Bom, então a gente tem a produção do algodão no cerrado, ela passa nos anos de 2.700 toneladas para 3 milhões de toneladas, agora, no final, antes da pandemia. É um aumento absurdo em 20 anos, absurdo, se você pensar que houve desmatamento real para essa produção, claro que isso não foi feito no mesmo território, teve muito conflito territorial também nessas áreas, o uso extremo de sementes geneticamente modificadas, e, como consequência, a destruição da biodiversidade nesse território do cerrado. Aqui eu trouxe um exemplo só para a gente entender quem são esses produtores, porque no Brasil existe uma concentração muito grande de propriedade, inclusive eu não trouxe aqui o dado, mas a comparação de uma terra média no Brasil é tipo assim, no Brasil a média de terra que planta, de produção, dos produtores, das fazendas, é 2 mil hectares, enquanto que na Índia é 1 hectare. Então, a Índia tem a base dela em pequeno produtor e o Brasil em grande produtor. Nem os Estados Unidos tem uma concentração de terra como o Brasil. Então, eu trouxe aqui dois exemplos para a gente ver, que uma é a Amagi e a outra é a Bom Futuro, são da mesma família, são primos. A Amagi foi fundada pelo pai do Blário Maggi, ele é um típico exemplo desses agricultores agricultores que vieram do Sul e migraram para o Cerrado, ele já era um produtor de soja, mas ele realmente cresceu muito quando ele chegou no Cerrado, ele chegou a ser o maior produtor global de soja já nos anos 90, ele foi governador do Mato Grosso, senador da República, ministro do governo Temer, ministro da Agricultura, e ele é o autor da Pele do Veneno. Ele é o político mais rico do Brasil, ou era até recentemente, e recebeu um anteprêmio da motosserra do Greenpeace. A Bom Futuro, então, que é a fazenda do Eraí Blage, que é o Primo de Mage, que é o Primo dele, é o maior produtor individual de soja do mundo e é o maior na cultura de algodão no Brasil. Então, ele produz 1 milhão e 300 mil toneladas de soja e 300 mil quilos de toneladas de algodão. É importante dizer que a produtividade do algodão é muito maior, o preço também. Então, tem aí essa relação de pode parecer pequena em relação à soja, mas em termos de lucratividade ela é bem mais alta. Bom, e como que esses produtores do agronegócio chegaram no... se articulam politicamente, e como que eles constroem essas alianças? Então, a gente tem aí um marco muito importante na virada dos anos 2000, que foi a criação da Abrapa. Ela é muito inspirada na Associação Brasileira do Agronegócio, fundada em 2000, em 1990. Dez anos depois, então, a Abrapa se junta, junta todas essas associações regionais de Mato Grosso, Bahia, todos os produtores de algodão e criam a Abrapa, que então se torna uma associação muito, muito importante, mesmo dentro do campo do agronegócio. eles criam, junto com outras associações da soja e outros, o Instituto Pensar Agro, que é um instituto estratégico, funciona como think tank, que elabora as políticas que vão ser levadas para a frente parlamentar da agropecuária no Congresso Nacional. Esse Instituto Pensar Agro é financiado por 40 associações do agronegócio, mais a indústria química. Então, aí a gente percebe um casamento muito forte da agricultura, do agro, com a indústria química de fertilizantes e agrotóxicos. E na frente parlamentar, a gente tem hoje metade do Congresso Nacional pertence a essa frente. As pautas, elas vêm do Instituto Pensar Agro. Por exemplo, duas delas, só para citar aqui, a liberação de agrotóxicos e o marco temporal que fala das terras, da demarcação da terra indígena, que todos nós aqui já sabemos as consequências disso. Em relação às certificações, o que a gente pode dizer? É que logo a Abrapa criou essa estratégia muito inteligente de que ela precisava ter uma certificação que validasse o seu produto no mercado externo. Vocês viram lá atrás que eu falei, o Brasil passou de importador de algodão ao primeiro exportador de algodão global em 20 anos. Então, essa estratégia foi muito assertiva. Então, para acessar o mercado, as certificações começam em 2012, elas são um capital simbólico, como diz Bourdieu, e elas passam a ser a principal regra do jogo no campo do algodão. Ou seja, quem não tem essa certificação não consegue exportar ou não consegue colocar o produto dentro do mercado nacional. É importante dizer que a maioria desse algodão produzido no Brasil é consumido internamente. E apenas uma parte, acho que 30%, se não me engano, que é exportado. Essa certificação BCI, ela se desneutra em relação a agrotóxicos e tecnologias verdes. Eu demorei muito para entender o que quer dizer isso. e entendi que eles não incentivam e também não condenam. Essa é a posição deles. O que eles fazem? Eles veem se a documentação está em conformidade com o Código Florestal, quer dizer, se você não invadiu terras públicas, e se você está em conformidade também com as leis de trabalho. Mas, basicamente, é isso. Eles não se posicionam em relação à quantidade de uso de agrotóxicos. Não existe isso. E aí, a gente chega no campo da moda. Como é que o agronegócio ganhou essa adesão? Que estratégias que ele cria para ganhar essa hegemonia cultural? Porque, até aqui, já vimos que ele já tem hegemonia econômica e política no campo. Já conquistou isso. Mas, faltava esse passo importante, que era conquistar os consumidores. e, para chegar nos consumidores, ele tinha que chegar nas marcas de moda. E nos seus representantes, nos seus embaixadores, nas pessoas influentes. Mas, dando um passinho atrás, não sei se vocês lembram dessa campanha lá em 2011, que foi criada por associações do agronegócio, a Abrapa, inclusive, que começa a mostrar que tudo no Brasil é agro. quer dizer que tudo na vida do cidadão brasileiro está relacionado ao agronegócio. Então, o agro é brasileiro. Aqui, não sei se dá para ler, o agro está em todos os momentos do nosso dia a dia. Essa é a ideia que eles querem passar. Então, eles vão falando de todas as profissões. E aqui já aparece o agroestilista na figura dessa moça aqui, dessa modelo. As modelos brasileiras estão na moda, o algodão que elas vestem também. Cada vez mais vemos etiqueta made em Brasil e tal, e esse texto aqui. Isso me remete, depois, a uma campanha que foi criada alguns anos depois, em 2016, sou de algodão. Essa campanha, ela surge no momento em que o poliéster começa a ameaçar o domínio do algodão como fibra principal no Brasil. E ele chega realmente a passar o algodão. Então, a soja e o algodão aparece como essa campanha tentando recuperar esse mercado que estava sendo perdido não só no Brasil como no mundo todo. Todo mundo aqui sabe o volume, como que, a partir do past fashion, o poliéster passa a ser a fibra preferencial da indústria por causa do preço, de toda a problemática que ela traz junto dela. Então, a soja e o algodão entra com essa campanha, com o mote da sustentabilidade. A sustentabilidade é o principal valor, a responsabilidade social também. E, com isso, ela tenta conquistar esse mercado que ela estava perdendo. E como que ela faz isso? Ela começa essa entrada no setor através dos grandes eventos de moda. Então, através do capital econômico, do patrocínio, ela ganha visibilidade tanto na São Paulo Fashion Week quanto na Casa dos Criadores. E ela passa, então, a viabilizar esses eventos que são dependentes de patrocínio. Então, não houve muita dificuldade dela ganhar essa adesão. E, a partir daí, ela começa com os embaixadores que são pessoas como Paulo Borges, Alexandre Erticovich, Marta Medeiros, pessoas muito, muito importantes e influentes no mundo da moda a se tornar uma campanha cheia de credibilidade, com muita facilidade, então, para chegar em marcas de varejo e fazer uma abordagem para a parceria, que nada mais são do que relações de troca e de recompensa. e aí a gente tem, então, um crescimento muito, muito grande dessa campanha. Mas, se você olhar atentamente para o site da Sol de Algodão, você vê aqui o apoio da cadeia produtiva ao site do Sol de Algodão e a gente vê as indústrias produtoras de agrotóxicos. Então, a gente tem a Bayer, tem a Singenta, tem a Basf e outras tantas. E aí, agora, só para completar, a gente tem, esse ano, a criação de uma nova certificação, que eu acho que é um passo mais adiante, mais longo e mais largo no setor, que é a Soa BR, que é o algodão brasileiro responsável, que está uma campanha dentro do país também, que busca ser o primeiro programa de rastreadibilidade de toda a cadeia. Quer dizer, ela vem desde o algodão até o produto final, passando por quem tece o fio, que é a confecção que produz, até o consumidor final. Bom, e aí, voltando um pouquinho para trás, então, para a gente refletir um pouco na diferença desses dois processos que a gente tem, o algodão colonial. O algodão foi a primeira cadeia global durante a acumulação capitalista lá no século XVIII, XIX. Ela era, naquela época, um modelo de profundo extrativismo de natureza, que levava a matéria-prima para as metrópoles para serem manufaturadas na Inglaterra, principalmente, que é quem faz a revolução industrial a partir da indústria texto. mas, já naquela época, ela deixava efeitos devastadores sobre o meio ambiente desses territórios. A gente encontra em alguns estudos já depoimentos naquela época de políticos falando das queimadas, porque a terra era abundante, as florestas eram abundantes, então, eles saiam queimando, não tinham tecnologia nenhuma. Então, naquela época, já os efeitos eram terríveis, sem falar no uso da mão de obra escrava. E aí, o que a gente tem hoje é um algodão que está todo baseado nessa Revolução Verde dos anos 50, mas ele não deixa de ser uma apropriação neocolonial, de apropriação de natureza, sem nenhum benefício social, porque, na verdade, o algodão usa uma mão de obra muito especializada, ele expulsa o homem do campo porque ele não gera emprego, ele gera um desequilíbrio ecológico contínuo, uma ameaça de biodiversidade sem precedente e, principalmente, ele é muito baseado nessa crença de um crescimento econômico contínuo e exponencial infinito, que a gente também já sabe que não existe, a gente já usa quase dois planetas para sobreviver. Então, essa crença nesse crescimento infinito também é uma coisa que precisa ser questionada. E aí, a gente tem que questionar também quais são as ligações do algodão com o desmatamento, porque se ele está sendo beneficiado por essa cadeia da soja, a gente não pode dizer que ele não tem nada a ver com isso, porque ele pode não ser o motor do desmatamento, mas ele é um beneficiário, sem dúvida, desse desmatamento. E aí, a gente teve, ano passado, em 2020, ou no início desse ano, já não me lembro, um relatório muito, muito importante da Chain Reaction Research, que é uma instituição de pesquisa, onde ela define quem são os principais desmatadores do Cerrado em 2020. Ela mostra pelos satélites lá do INPE, todos os satélites que a gente tem aqui, pelas fotografias, que foram desmatados de mais de 110 mil hectares e que esse desmatamento estava ligado à pecuária e à soja. E quando a gente fala em soja, gente, a gente tem que piscar um sinal de alerta aí, porque o algodão está junto. Ele é hoje 30% plantado nesse território da soja. Ele representa 30% dessa plantação nesse território. Então, eles identificam que a gente teve um aumento de 13,2% de desmatamento em relação a 2019, 66,7% foram em terras privadas, mas 19,2% foram em terras públicas, o que é muito preocupante, porque isso significa que são ou terras indígenas demarcadas ou terras públicas. A gente não sabe o que são áreas de preservação ambiental e não é pouco, foram 19,2%, é muito. E aí, quando eles dão a lista das empresas, aparece a SLC, entre outras, vou citar essa daqui, como a maior desmatadora. Bom, 8% da área plantada no Brasil é de algodão, pertence a essa indústria e 12% das exportações de algodão também são feitas por ela. O CEO dessa empresa entre 2004 e 2012 foi presidente da Abrapa, entre 2017 e 2018, que é o senhor Arnindo de Azevedo Moura. Estão aí muito claramente os vínculos entre esses grandes produtores, grandes concentradores de terra e está aqui nesse relatório para quem quiser ver. E o que isso tudo tem a ver com a crise climática? Bom, a crise climática atinge diretamente a agricultura, não só no Brasil, como no mundo todo. São previstos eventos climáticos totalmente incertos, em locais incertos, ora secas profundas, ora inundações profundas, e isso representa um risco real para a agricultura. E se o Brasil tem hoje o modelo dele de desenvolvimento ancorado na agricultura, é algo que a gente realmente precisa prestar muita atenção e estar muito atento para isso. E eu vejo que a Embrapa, a gente até não falou aqui, mas no livro eu falo muito da Embrapa, que foi quem foi criado lá nos anos 70 pelo governo militar, é quem desenvolveu essa ciência da agronomia brasileira baseada nos transgênicos e tal, mas ela também, no braço dela, também ajuda a construir o algodão agroecológico do Nordeste, e aí o Silvio também vai poder falar um pouco sobre isso, que é muito interessante, a própria Embrapa já aponta a necessidade de reduzir o fluxo da atividade extrativista, claro, acelerar práticas agrícolas de redução de gases de efeito estufa, como o sistema de plantio direto sobre o solo, a necessidade da recuperação de áreas florestais e a biodiversidade dos ecossistemas, a diversificação de culturas, garantindo a segurança alimentar, quer dizer, não só produzir uma única cultura como o algodão ou só a soja, mas produzir o algodão dentro de uma diversidade de outras culturas que sejam alimentos, também, para essa população rural, porque a maior parte da pobreza do Brasil, gente, está no campo, ela está no campo, ela não está na cidade. então é muito importante essa agricultura feita dessa forma. É importante também reduzir o diferencial tecnológico entre os produtores rurais, quer dizer, uns têm muita tecnologia e outros não têm nada, não conseguem ter altas produtividades. E os compromissos devem ser para restaurar essa biodiversidade dos ecossistemas e gerar renda e segurança alimentar para essas populações. Então, eu acho que é isso, eu queria agradecer, acho que eu não agradeci ainda aqui aos meus editores, Rick Eitz e Bernardo Costa da Livros Ilimitados, a Lívia Berlim, que me ajudou muito e me incentivou muito a publicar e a divulgar esse trabalho, a Francisca Vieira, que me mandou esse algodão que está aqui atrás, que é lindo e que eu adoro conviver com ele, foi feito na Paraíba por pequenos agricultores familiares, e ao Silvio e ao Brasil Web Fashion Week também. Muito obrigada. 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 Obrigada.